Mas o que que é isso? O que que você quer aqui? Onde é que tá o Nelly, meninha? Nelly? Que Nelly? Chegou a tua hora. Tá pronto pra morrer, pior? Para com isso! Para! Vocês vão presos, hein! Fica, tu! Para! Olha lá! O que que vocês vão fazer com a vinheta de vocês? Para! Entendi o que que vocês estão querendo. Vocês devem estar com o endereço errado, aqui não tem Nelly nenhum. Deixa de ser sonsa, menina. Onde é que tá o Nelly? Olha, eu sinto muito que vocês tenham entrado na conversa dessa daí, mas eu não sei do que que ela tá falando. Eu acho o fim do mundo duas autoridades como vocês perderem o seu precioso tempo pra entrar numa conversa de uma histérica com ela. Você ainda não me viu histérica, mas falta um pouco, muito pouco. Doutora, melhor a gente ir embora. Desculpa perturbar a senhora, ô dona Melinda. Desculpa uma obra, detetive. Eu acho que o Jacinto pode estar na casa de hóspedes, é lá que a gente tem que fazer a busca. Olha aqui, você não vai a lugar nenhum. O que que é isso? Virou festa agora? Você não vai em lugar nenhum na minha fazenda. Eu só vou permitir essa invasão com mandato. Mandato, você quer dizer? Você entendeu muito bem o que eu disse, viu? Não ia se fazer de besta pra cima de mim não, Clara. Pra você, doutora Clara, Melinha. E eu vou nessa casa de hóspedes, e agora? Sim, doutora, mas veja bem. A dona Melinha pode ter errado no português, mas acertou no aspecto legal. É verdade, nós não temos um mandato pra... mandado. E quando uma vida tá em jogo, o aspecto legal fica pra depois, não fica, não? Ok, se vocês não querem tomar providências, eu mesmo, calma. Essa mulher tá louca, pelo amor de Deus. Vou atrás dela, não deixa ela fazer nada. Que isso? Que isso? Louca! Louca! Larga! Larga, e larga! Chegou tua hora. Tu nunca mais vai polir moça nenhuma! Não faz isso! Não! Para! Para! Larguem ele! Quer isso? Que isso? Polícia! 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 Larga, fala! Em? Diz? Ô, Rosana, eu não viajo. De onde é que você tirou essa brilhante ideia, hein, meu? A Rafa é minha amiga. Alô? Você acha que se a Rafa tivesse... Você acha que se ela tivesse afim de mim, ela tá namorando com o Mateus? A Rafa tem personalidade, se liga. Se liga. Tô bem ligada. Ela tá namorando com o Mateus, mas não tá gamada nele, não. Tá com um, mas na realidade quer o outro. Peraí, ô, Rosana, pega leve, tá? A Rafa é uma menina séria. Fabio, você também tá nessa, é? De ficar comigo, mas na realidade tá afim dela? Para de falar besteira, Rosana. Eu sou... Eu sou amigo da Rafa, sempre torci pra ela se dar bem, cara. Pra arranjar um cara que tivesse afim mesmo dela de verdade. Pô, só isso. Erra, não é, Rafa? Erra. Então, como eu sou amigo dela, amigo de verdade, eu fiquei feliz por ela tá se arrumando pro carinha dela. Só isso. Ih... Desencana, Rosana. Ó, até rimou. Bom sinal. Para, vai. Pô. Sabe que... Que agora que você vai ficar ficando com a Rafa, minha amiga? Não. Não sabe o que você... Não sabe desse jeito, sabe? Não sabe desse jeito, sabe? Não sabe do que você vai ficar com a minha Rafa. Olha, Rafa, desculpa, viu? É que eu tenho que cuidar do que é a minha. Tá. Agora, se fosse me dar licença, vou encontrar o meu namorado. Tchau. Vai com Deus, viu? O que é isso, delegado Soleiro? Isso não tem encabimento? Uma invasão de propriedade de pessoa de respeito? Uma hora dessas à noite? Papai vai daqui, seu secretário de segurança, hein? Vocês não sabem com quem vocês foram se meter. O fato, seu João, é que a doutora Clara aqui presente nos relatou que esse seu ex-empregado era agredido aqui na fazenda. Senhor, desculpa, doutor João, é que quando nós chegamos na casa de hóspedes, esses três capangas que trabalham para o senhor estavam agredindo esse rapaz. Olha aqui, a Amelinha pode dar uma explicação para isso, delegado. Não é, Amelinha? Não, não sou obrigada a dar explicação nenhuma, metida justiceira. A senhora não tem nada a dizer sobre esse assunto, dona Amelinha. Mas, ô, delegado Soleiro, agora você vai interrogar a minha filha dessa maneira? Como se ela tivesse culpa se esse peão foi agredido? Esse peão sujo, analfabeto de pai e mãe? Calma, papai, o que é isso? Para. Não, papai, deixa, deixa. É até bom o delegado me fazer essa pergunta para eu esclarecer logo a verdade. Que verdade, minha filha? Fala logo, Amelinha, vai. Papai, a verdade é que desde que esse peão e seu empregado veio trabalhar aqui, que ele tem, assim, uma certa fixação por mim. Ele chegou até algumas vezes a me assediar. O quê? É, pai. Teve uma vez até que eu tive que usar de força para eu me desvencilhar dele. Isso é mentira. É mentira, delegado. Papai, ele é doente, pai. É, é doente. Ele inventou uma história, mas uma história com a cumplicidade dessa aí. Tamanha a obsessão que ele tem por mim. É. Então você nega o que o Nelly me contou. O que foi que esse peão inventou? Amelinha? Ai, papai, não. Deixa para lá, pai. Eu não vou nem te contar para o senhor não ficar com náuseas. É uma calúnia. Mas é uma calúnia tão suja. De uma cabeça só, uma cabeça muito pervertida, como desse verme aí poder inventar. Porque ele meteu uma cabeça que um dia, imagina, papai, ele ia ter condições de tocar em mim. Tchau, tchau, tchau.